Boa tarde, meio de 15 em ponto. Tudo bem com vocês? Muito obrigada pela sua companhia. Mais um SBT e você está no ar ao vivo, direto de São José do Rio Preto, para toda a nossa região. Muito obrigada porque você está em casa, almoçando junto com a sua família. Ou então está no trabalho, está pela internet também, está assistindo a gente aí pelo nosso portal. Então obrigada mais uma vez, viu? Porque é muito gostoso saber que você está aí do outro lado. Pode participar do nosso programa através do nosso WhatsApp. Pode mandar seu beijo, pode mandar sua opinião, seu comentário, que a gente está aqui. Nossa conexão é direta todos os dias, tá bom? Hoje é sexta-feira, o programa está bom demais. Tem música boa com o Gabriel e o Santiago. Já vou bater um papo com os meninos. A gente vai falar por que os nossos dentes ficam amarelos conforme a gente vai ficando mais velho. Até isso, né? A gente tem que se preocupar. Vamos falar também, você aí de casa tem vontade de fazer cirurgia no nariz. A gente vai tirar todas as dúvidas sobre a rinoplastia. E também, você tem vontade de ficar bem velhinho? Bem velhinho mesmo? É, mas estou falando velhinho legal, com a cuca boa, é saudável, né? Tomando uns remedinhos lá, mas ali, de pé, bem na internetzinha ali, fazendo suas coisinhas, ou então fazendo o seu crochê, né? Você tem vontade de ficar assim, ó? Um velhinho gente boa, daqueles exemplos mesmo. Todo mundo fala, ah, eu quero ficar assim, ó. Será que tem alguma coisa que a gente possa fazer agora, né? É, mais cedo, pra gente se preparar? Hum, pra longevidade? Pois é. Esse é o assunto do SBT e Você de hoje. Tudo isso reunido aqui e começa agora. Bom programa pra gente. 20 vezes. 20 vezes, o que mais? Esse. 20 vezes. 20 vezes. 20 vezes também. 5. 2. 3. 4. Gabriel e Santiago já estão aqui no SBT e você, tudo bom, meninos? Olá, Miriam. E aí, já faz um ano que vocês vieram? Faz um ano, faz um ano. Obrigado pelo convite aqui novamente. Vocês não gostam de mim mesmo, né? Boa. Nossa senhora. Estamos junto com vocês aqui. Ô, meu Deus. Vocês viram a velha fazendo exercício? Vimos. Eu não aguento. Olha, isso é uma juventude. 20 vezes. 20 vezes, veneno. Agora 20 vezes. Vou fazer uma força pra ver se eu consigo chegar onde ela tá, né? Gente do céu. Mas a idade dela. Quantos anos vocês querem viver? Ah, até um 100 tá bom, né, Gabriel? 100zinho? Eu sou uns 90 tá bom. 90 tá bom. 90? 90 já é bem velhinho, né? Tá bom já demais. Não, mas tem... Aí já vai dar trabalho. Gente, mas não tem esse negócio de 60 anos já é terceira idade? Isso é um absurdo, não é? 60 anos, não tem esse negócio de terceira idade. Eu acho que não tem. Tá na cabeça a idade da gente. Vocês concordam comigo? É verdade, é verdade. Nosso pai já tem 70 anos, tá, ó. Tá indo? Manda um beijo pro pai, então. Fazendo serviço social. Aliás, quero mandar um abraço pra ele. Ô, pai, ó. Beijão pra você. Um abraço. Mãe também. Pessoal de Pereira Barreto e região aqui de São Jato e Rio Preto, obrigado pela audiência aqui no programa da Mira, aqui no SPT e você. Sejam bem-vindos. Vai ter muita música gostosa hoje, né? Com certeza, com certeza. Boa, boa. Mas antes da gente começar a tocar música, a gente vai aprender um pouquinho sobre o que é longevidade. A palavra é cumprida como a vida da gente, como a vida que a gente quer, né? Vamos ver um pouquinho, porque a gente vai conhecer agora a Clélia, gente. Ela é um exemplo, ela já tá se cuidando pra ter uma vida bem boa e ela quer ficar bem velhinha. Vamos ver. De acordo com o dicionário, a palavra longevidade significa duração da vida de um indivíduo, de um grupo ou de uma espécie, mais longa que o comum. E quem é que não espera ter uma vida longa, com saúde física e mental? Agora nós vamos conhecer a Clélia. Chegar aos 60 anos com saúde, disposição e alegria sempre foi um objetivo da minha vida, sempre foi aquilo que eu almejava quando eu era mais nova, quando eu era mais jovem. E pra isso a gente constrói, a gente não tem isso de graça. E como que a gente constrói? Tendo boas perspectivas pela frente na vida. Uma delas foi sempre estar estudando, sempre estar procurando, mesmo depois de aposentada, eu sou engenheira agrônoma, eu procuro me alimentar de uma comida que tem muita energia, muita vitalidade, porque hoje, não sei se por comodidade, por presta do ser humano, se come muita coisa que não é comida, né? E a comida, ela bem administrada no nosso organismo, a gente não precisa de mais nada, né? Assim como o solo. O solo nutre as plantas quando bem equilibrado e a comida nos nutre quando bem equilibrada. Então, vivendo com alimentação boa, num espaço de ambiente excelente, né? E eu vejo, assim, bons pensamentos, bons amigos, continuar pesquisando, se inteirar da vida, procurar dar a sua parcela de contribuição pra alguma coisa social, eu acho que isso é muito importante. Já que Deus me dá tanta saúde, eu tenho que usar isso em prol de alguém que precisa também. E praticar algum esporte, que é o que eu faço. Eu pratico a corrida, já há seis anos, já ganhei diversos troféus, diversos campeonatos, e tenho isso como prioridade na minha vida hoje, né? Treino todos os dias, de manhã, e me inscrevo nas provas, vou, e não faço feio, não. Sempre trago um troféuzinho pra casa. E a Clélia contou pra gente, qual é a receita pra longevidade? A dica seria aproveitar a vida que Deus deu de presente pra nós, e procurar fazer o seu melhor, né? Acordar cedo, olhar pro seu par de tênis, mesmo cansado, mesmo, acho que não vou, colocar no pé e ir, porque depois que você vai e volta, né, a recompensa é muito grande. Procurar ser feliz do seu jeito, ter paz no seu coração, e acho que aí dá pra viver bastante tempo com muita alegria no coração. E seguindo esse estilo de vida, a Clélia pode se tornar a mulher mais velha do mundo, como Violet Brown. A jamaicana tem 117 anos, e hoje é a atual dona desse título. Violet trabalhou como fazendeira até assumir os cuidados do cemitério local de onde mora. Violet trabalhou como fazendeira até assumir os cuidados do cemitério local de onde mora. E aí, gente, eu podia ficar até amanhã curtindo essa natureza toda aí, coisa linda, né, gente? Palmas pra natureza, palmas pra Clélia, Clélia, parabéns, viu? Eu espero que você seja aí, quem sabe a mulher mais velha do mundo, seja você, seja uma brasileira aí, eu acho que eu não consigo, gente, 117 anos, acho que não vai rolar não, viu? Deixa pra jamaicana lá. Lá na nossa terra, lá, tem uma receita fácil pra ficar conservada. É, o pessoal, ele conserva muito no arco mesmo, vai lá. Formal de vocês é dormir na pinga? Formal nosso é álcool mesmo, vai ficar bom. Tá bom, tá bom, vai, tudo tá valendo. Brincando, hein, gente? Se for isso, então eu vou durar uns 140. Meu Deus, meu Deus, mira, meio dia 23, tem criança assistindo. Já volto pra cantar uma musiquinha com vocês. Abaixa os 18 anos, por favor, não façam isso. Não faça, dirigir, não beba, se beber, bebe pouco. Tá bom, tá, já volto, já volto. Vou conversar com a Dona Nilce aqui, vou conversar com a Bel, pra saber esse negócio de ficar bem velhinho, bem velhinho. Tudo bom com vocês, meus amores? Tudo ótimo. Tudo bom, Dona Nilce, seja muito bem-vinda. Fala aqui no microfone pra mim, obrigada. Sim, muito obrigada. Tudo bem com você? Tudo bem, muito obrigada. Gente, a Dona Nilce, ela é professora e a Bel é psicóloga e coach. Elas vieram falar com a gente sobre esse negócio todo aí de ter a longevidade na vida da gente, né? Então, quer dizer que é importante a gente se preparar pra ter um futuro bem bacana, né? Dona Nilce tá aqui pra dar esse exemplo pra gente. Pode falar a idade com todo orgulho, né, Dona Nilce? 79,5. Ok, ok. Em agosto completa os meus 80 anos. Que dia de agosto? 10 de agosto. Opa, pertinho de mim. Eu faço dia 20. Ah, pertinho. Leonina, né? Leonino vive muito. Olha lá, já tô no lucro. Já isso mesmo. Já tô no lucro. Leonino é vaidoso. Já tamo no lucro um pouquinho mais, né? Porque a gente se cuida. Certamente. Olha, você sabe, eles estavam dizendo de 117 anos, 110. Nós estamos com 43 pessoas no mundo acima de 110 anos. Uau! É. Então, a jamaicana é capaz que perca o cargo logo. Pode ser. Ela vai morrer, já vai ser. Eu acho que nós estamos vivendo cada vez mais, né? Nós estamos com a expectativa de vida muito maior do que... Desde 1940, a gente aumentou 30 anos da expectativa de vida, né? Então, eu acho que realmente um pouquinho de álcool, um pouquinho de... Isso daí vai... É bom, né? A gente não tá eliminando, tirando isso tudo, mas... Porque o álcool faz a gente ficar... Não é o álcool, né, gente? As coisas boas da vida, vamos falar assim, né? Trazem felicidade. A felicidade também traz longevidade. Não traz, Bel? Sim. Estar bem? Não, muito. Isso faz parte. Mas assim, o que é a felicidade? O que é estar bem, né? Então, eu acho que tem algumas coisas que realmente... Uma das coisas importantíssimas é a gente acreditar que viver vale a pena, né? E você não deixar pra ser feliz quando aposentar, deixar pra ser feliz quando chegar no final de semana, sabe? Você viver o teu dia. Então, aí, normalmente, naturalmente, você vai encarando os 60, 70, 80, 90, o que vier, né? De uma maneira mais tranquila e mais leve, né? Dona Nilce, como é que é ter, vamos falar, vai, 80 anos, chegando nos 80, você se vê com essa idade? Você lembra dos seus 40, dos seus 50, dos seus 30? Como é que é? Olha, eu me assustei quando percebi que já estava chegando nos 80 anos, né? Eu olho pra você e te dou 60. Obrigada, muito obrigada. Juro. Mas, eu penso assim, que você tem que fazer uma poupança. Começa a fazer a sua poupança na juventude. vivendo de uma maneira saudável pra você conseguir chegar na idade, que eles dizem, na melhor idade, né? 60, 70, 80, com saúde. Porque o importante, que eu penso, não é viver muito tempo, é viver bem. Isso, é verdade. Acho que essa é a grande sabedoria, viver bem. A dona Clélia lá falou muito bem, né? Viver feliz, fazer, e não é só você viver feliz, como? Fazendo os outros felizes. Certo. Qual a melhor maneira? Você se preocupar com o outro. Aham. Largar de ficar olhando só pro seu umbigo. Muito bem, falou disso. E olhar geral. Perdão, né? No coração, isso porque a mágoa, a raiva, o ódio, isso daí envelhece. Muito. E com que idade, dona Nilce, você teve a consciência, vou chamar de você, né? Pelo amor de Deus. Certamente. Você teve essa consciência, porque, por exemplo, eu com 40 anos, eu falo, puxa, se eu tivesse consciência com, a consciência que eu tenho hoje com 18, né, Bel, isso acontece, né? Com 18 anos, puxa, quanta coisa que eu teria ganhado lá na frente, né? Quanto que teve toda essa consciência de ter o perdão, de olhar mais pros outros, de brigar menos, de viver mais intensamente a nossa vida? Com quantos anos isso aconteceu com você? Eu acho que a partir dos 50, 60 anos... Caiu a ficha. Já começa a cair a ficha. E é assim mesmo, Bel? É, eu acho que é uma construção, na realidade, né, Mira? Eu acho que a nossa vida é uma construção de relacionamentos, de atitudes, daquilo que você faz em relação a você. E pra você viver bem com o outro, não tem como você viver bem com o outro se você não viver bem com você. Não tem como você cuidar do outro se você não cuidar bem de você. Não é no sentido do egoísmo, mas é no sentido de você se abastecer com um amor muito grande pra você ter pra partilhar. Senão você vai dar muito, mas você vai exigir e cobrar muito também. Então, a intenção... E eu penso o seguinte, sempre é tempo de você acordar pra sua vida. E mudar também? Você acha que as pessoas mudam com a idade? Sempre. Eu tenho uma tia de 105 anos. Opa! Nossa, que legal! 105 anos. E bem? Saúde? Graças a Deus. Olha que legal. O presente dela de 100 anos eram livros, ela queria livros. Então, a gente precisa estar com a mente sempre ativa, né, o nosso corpo sempre ativo, alimentação saudável, relacionamento saudável, você tá bem no trabalho que você tá fazendo, no que você tá desenvolvendo e você tá com a tua mente ativa. Então, isso é sempre tempo, não dá pra falar, ah, eu vou chegar agora nos 70, eu vou chegar e então agora vai acabar, eu vou morrer. Gente, todo mundo vai morrer, né? Isso é a vida, né? Só que a gente vai sofrer muito mais a proximidade da finitude se a gente não viver a nossa vida na intensidade que ela merece. E tem gente que acha como velho e tem aí 25 anos de idade, não é verdade? E no próximo bloco a gente vai falar sobre o que realmente a gente pode fazer de prático na vida da gente pra ser um velhinho saudável. Muito bem, já volto a conversar com vocês, tá bom? Vamos conhecer nossos prêmios agora do Saúde Cap? Gente, essa semana aqui tá demais, você mora aqui em São José do Rio Preto e toda a região? Dá uma olhada. No primeiro prêmio tem um Onix Hat Joy, no segundo prêmio mais um Onix Hat Joy, no terceiro prêmio tem um HB20 Comfort e no quarto prêmio tem um Cruze LT 1.4 Turbo. Ainda tem 10 chances de você ganhar com os Giros da Sorte, que são 10 prêmios de mil reais pra cada ganhador. Lembrando que o sorteio acontece ao vivo aqui no SBT Interior no domingo, dia 18, às 10 horas da manhã e é uma realização do Hospital do Câncer de Barretos. É só você comprar o certificado de contribuição que custa 10 reais e depois torcer à vontade junto com a sua família, ok? Então aproveite, tá? Agora vamos lá, Gabriel e Santiago estão aqui comigo. Tamo aprendendo direitinho como é que chega lá, né meninos? Opa! É, né? Um copinho de vinho todo dia. A partir de hoje é só sopa. Mas a gente tem dente ainda, a gente vai chegar lá no assunto do dente ainda. Dente fica amarelo, mas ainda não caiu. Por isso que eu dou risada bastante pra mostrar os dentão, ó, né? Depois que cai, né? Que rir assim, né? Aí eu vou ser aquelas véias, gente, que rir assim, ó. Tá entendendo? Não tem problema, eu vou continuar rindo, mas rindo assim, né? Que feliz, que é o importante. É, é importante rir, né, gente? Vamos de música? Bora! Vamos lá, por favor. Vamos mandar a música Seu Retrato pra toda a galera telespectador da região toda. Isso, ó. Já convidando a vocês aí, acesse nosso canal no YouTube lá, Seu Retrato, música de Gabriel e Santiago pra vocês aqui, hein? Vamos lá. Eu tô aqui jogado no meio da rua A culpa é sua, por não me dá valor O teu era seu amor e olha só como estou Pedido, sei como morrendo de ciúmes Peguei depressa o violão, parti logo pro boteco Quebrei a cara, enchi o caneco na mesa de um bar É impossível disfarçar o sentimento Essa loucura por você E aí, e aí, e aí, e aí Quando eu fecho os olhos vejo o seu retrato Ontem à noite eu vi você dentro de um gato Cê tava beijando o outro, não deu pra segurar O meu ciúmes vem dele te abraçar Quando eu fecho os olhos vejo o seu retrato Ontem à noite eu vi você dentro de um gato Cê tava beijando o outro, não deu pra segurar Você vai beijando ele, eu vou bebendo Sofrendo na mesa de um bar Meio dia e trinta e quatro, já estamos de volta E hoje já falamos um pouquinho sobre longevidade Você que tá em casa, quer viver bastante Mas quer viver com saúde Algumas diquinhas básicas pra gente já começar a se preparar desde agora, né? E ó, falando em futuro Eu vou te dar uma dica bem importante pra sua vida profissional Ó, presta atenção que a Uniplan tá do seu lado E na Uniplan você pode muito mais Afinal, onde você paga apenas 50 reais de matrícula E mensalidades de apenas 169 reais Pra estudar com professores qualificados E uma estrutura completíssima Você pode comparar por aí, viu? Que é a melhor relação custo-benefício do mercado Se você quer melhorar a sua vida Concluir a sua graduação sem dívidas A Uniplan é o lugar certo Anota aí, não tem pegadinha não, viu? São mensalidades de apenas 169 reais Pra você ter aulas diárias Então faça já a sua inscrição Ela é gratuita Entra no site aqui, ó AquivocêPode.com.br Ou ligue agora mesmo no 0800-725-0045 Venha para a Uniplan porque aqui você pode Combinado? E olha, estamos falando que o tempo passa O tempo é implacável Né, gente? Os dias voam E aí Você que está assistindo o programa Mas tem 18 aninhos ainda Você está de boa, né? Está preocupada Está com 20 também está de boa Está com 25 Já pode começar a abrir o zoinho Né? Está com 30 Oi! Já começou a pesar Um pouquinho Está com 40 Você fala Eu não era assim Começou, né? Vamos lá Vamos conversar aqui com a Tia Mira Que a Tia Mira se olha no espelho Depois olha as fotinho que tinha 20 Fala Puxa vida O que está acontecendo? E uma das coisas que acontecem Acontecem mesmo, gente São os dentes começarem a ficar amarelinhos Pois é Daí você fala Será que eu estou tomando muito café? Será que eu estou comendo alguma coisa Que está manchando meu dente? O que será que está acontecendo? Será que é genética? Vamos entender esse negócio mesmo? Doutor Pedro Vasconcelos está aqui Tudo bom, doutor? Seja muito bem-vindo A SBT e você? É um prazer estar aqui Tudo jóia Muito obrigado pelo convite Quer viver bastante? Sempre A gente luta para isso Quantos anos você quer viver? 117 Eu também estava achando um pouquinho demais Daí eu vou estar com 130 Eu vou ter que pôr sua foto aqui Falar que você é o homem mais velho E eu sou a mulher mais velha Mas 100 anos já está bom Se a gente se cuidar Se eu chegar aos 80 Bem Com essa pele da dona Nilce Já está bom demais Eu vou estar muito feliz Eu também Depois eu quero saber todos os cremes Que a senhora usa Todos os remédios que a senhora usa Todos os seus médicos A gente precisa conversar muito Viu dona Nilce? Eu preciso saber tudo Tudo que a senhora faz O seu dia Conto tudo 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 Muito bem Ok Depois a gente vai conversar A senhora não vai sair daqui Antes das 10 da noite Hoje Doutor Pedro A gente vai ficando mais velhinho Dentinho vai ficando amarelinho mesmo? Vai Vai ficando É isso mesmo? É o que acontece? É o problema? É a idade? Na verdade o que a gente tem que entender Que é a fisiologia do corpo humano Os nossos dentes eles vão amarelar Normalmente Não é uma coisa ruim Porque todo mundo vai ter Mas existem coisas que pioram a situação Certo Cigarro Tomar muito café Muito vinho Esse tipo de alimentação Ou de hábitos ruins Podem agravar e acelerar o processo de amarelamento Certo Mas é impossível pegar uma pessoa Que nunca fez um clareamento E tem aí 40 ou 50 anos E ver os dentes brancos Porque naturalmente acontece Entendi Não tem nada a ver com a genética isso? Vamos supor Meu pai tem um dente muito amarelo Minha mãe tem um dente muito amarelo Eu vou ter dentes amarelos? Tem a ver com a genética Porque os nossos dentes Eles tem cores no fundo Tá? Na camada interna do dente E essas cores elas são Elas vêm da genética Então pessoas que tem família Com os dentes mais amarelos Provavelmente também terão os dentes mais amarelos também A gente não está falando do sorrisinho amarelo não Viu? Que você tem que dar naquela festa chata Quando você encontra aquele povo que você não gosta Tal, né? Então eu vou falar com o Gabriel e com o Santiago ali Por gentileza Gabriel e Santiago Vocês costumam dar muito sorrisinho amarelo? Onde vocês vão? Não Ah, não Não? Vocês não dão sorriso amarelo? Não, amarelo jamais Não, né? Só sorriso branco Sorriso franco Sorriso amarelo é aquele assim Exigente, mas Eu tenho que dar um sorriso só branco Sorriso amarelo é aquele assim, ó gente Quando alguém fala com isso você não gostou Fica assim Bom, enfim Esse sorriso não tem jeito, né? Esse não tem jeito Esse vai ser amarelinho mesmo E a gente tem que tentar não dar ele Para o outro tipo de sorriso tem jeito E eu já quero te deixar um convite aqui Para a gente marcar uma outra pauta Para falar só sobre o clareamento Pode ser? Eu estaria de prontidão A hora que você precisar, a gente volta E eu posso explicar as técnicas E as maneiras, exatamente Enfim, vamos voltar a falar dos alimentos Porque uma preocupação, uma dúvida que eu tenho Você falou do café, do vinho Existem outros alimentos que também deixam os dentes amarelinhos Tomei café, escovei o dente Já ajuda? Vai ajudar bastante Ou é a ingestão que faz o dente ficar amarelo? Não, não, o problema é toda aquela pigmentação do alimento A pigmentação escura Ficar em contato com os dentes durante um longo período Então se possível Comer um chocolate Que é uma coisa Hoje em dia está tão em moda Comer chocolate amargo Que tem uma pigmentação muito forte Café Tomou um vinho Se possível Não deu para escovar o dente Pelo menos que tome uma água Para diminuir aquela concentração de pigmentação dos dentes Se possível sim Se não, só mesmo intercalando com uma água Já vai ajudar Já ajuda Agora as pessoas que tem hábitos de tomar muito café Vão ter os dentes escurecendo mais rapidamente Entendi Então sempre eu, por exemplo Que tomo um cafezinho o dia todo É bom tomar uma água depois Exatamente Se puder escovar o dente é até melhor Três vezes por dia ali No mínimo No mínimo três vezes Além do café, do vinho, do chocolate Tem mais algum alimento? Açaí que é uma coisa que está tão em moda Todo mundo hoje tem açaí em toda esquina Que a gente vê Você comeu açaí Você não pode nem falar com ninguém Exatamente O açaí a gente já fica com a boca A boca fica com batom É a mesma coisa O açaí, tudo que a gente olhe Tem uma pigmentação escura Suco de uva Que é bem próximo do vinho Todas as coisas escuras vão ter esse potencial Certo? Não é uma mancha que fica ali só naquele momento Ela pode realmente... Na verdade é uma penetração que essa pigmentação vai ter no dente Então na hora que a gente come Toda a nossa boca vai ter uma preparação para começar a digestão Que começa na boca E essa preparação, os ácidos vão destruir uma primeira camada do dente Não tem problema porque o nosso corpo refaz Ele é feito para isso Mas até o corpo conseguir proteger de volta o dente A pigmentação penetra Certo E com a idade, como nós estávamos falando A partir de que idade o dente começa a amarelar? Se a gente for pegar pessoas com 18 anos de idade É claro que provavelmente os dentes ainda vão ser bem branquinhos A partir de uns 25, 30 anos É bem visível se a pessoa fizer um clareamento Ela vai ter uma mudança bem visível Se uma pessoa de 20 fizer clareamento Também vai mudar Mas não vai ser tão nítido quanto uma pessoa de 30 Certo Então a partir de 25, 30 anos A gente começa a indicar tranquilamente clareamento Porque vai ter uma mudança bacana de visual Entendi, então já tem que começar a se preocupar É bom Muitas pessoas acham que o clareamento vai fazer mal Que destrói o dente Não destrói, não faz nada O clareamento é uma coisa segura Se não, nem seria liberado Então a partir dos 25, 30 anos Se quiser já dar uma melhorada Manter, fazer uma manutenção Converse com o seu dentista Que ele vai poder te guiar melhor É sempre bom a gente conversar com os profissionais Que cuidam da gente E já nos conhecem Perfeito Então a partir dos 25, vamos escovar mais o dentinho Comeu chocolate Tomou cafezinho Tomou vinhozinho Aguinha O vinho a gente já toma mesmo Então agora é só pegar o hábito Para dar uma relaxadinha Para viver mais E deixar o dente branquinho Ó gente, está tudo ligado na vida da gente Tem que tomar água também Porque a água também faz a gente viver mais O que que é aí? O álcool não tira muito É, a pinga, a pinga pode tomar Porque a pinga é clarinha Doutor, não vai escurecer o dente A pinga não vai escurecer Ela não vai ajudar Mas não vai atrapalhar Mas você pode cair e quebrar o dente Ah, isso é verdade A pinga é muito grande A gente vai precisar do implante A gente vai precisar fazer outra pauta de implante É verdade, a gente faz também Doutor, muito obrigada por ter vindo hoje Eu que agradeço Foi um prazer, tá? Valeu E a gente fica aqui o convite Para fazer depois a pauta Para complementar o dia de hoje Falando sobre o clareamento Com certeza, estarei à disposição Muito obrigado E vamos de música, então? Vamos, vamos de música Por gentileza, queridos Qual vai ser agora? Vou tocar um modão aqui Para a galera aqui De São José do Rio Preto Aqui, região Para a nossa terra lá E, aliás, mandar um abraço Para a Rede Provinha Supermercados Autoposto Tanaca Aqui, Fios Faculdades Integradas Alô, galera Nossos fãs lá da rede social E acesse lá Nosso canal no YouTube Gabriel e Santiago Lá acompanhando essas músicas Dá um like e compartilha, beleza? Boa Mais uma aqui Bora, Gabriel e Santiago ao vivo Hoje de tortura para vocês Christian Ralf Um breve nosso CD Acústico para vocês Essa noite é mais uma noite de tortura Pois você mora no apartamento ao lado Ouça os seus passos E fica imaginando Que você pode estar também sozinha Feito eu, pedido no canto Você não sabe, mas conheço sua vida Eu sei de tudo o que acontece em sua casa Eu sei a hora que você abre o chuveiro Até parece que sinto o seu cheiro E o desejo se apossa de mim E assim lá Coração que sofre de lacera e esquadro sai do peito Um dia eu pego essa mulher de jeito E dou pra ela todo o meu amor Eu sei que o dia vai chegar a hora E nos meus braços você vai dormir E aí, galera É coisa boa demais, meninos Quero saber da Bel, da Dona Nils Gosta de modinha de viola? Bastante, muito E uma coisa interessante a respeito do sorriso que vocês estavam falando O sorriso amarelo Não é um sorriso que dá longevidade Não o sorriso amarelo que vai ficando por causa dos alimentos Aquele sorriso amarelo de disfarçar aquilo que você está sentindo É muito ruim, né? É uma sensação horrível Isso daí não dá longevidade saudável É verdade A gente não pode esconder nada que a gente sente Não é verdade? Muito bem Agora eu tenho mais um convidado muito especial aqui Que é o doutor Esmelei Castelo Branco Eu já estava com saudades dele Tudo bom, doutor? Como é que vai? Você vai viver uns 125 Tomara, tomara Sabe por quê? Porque você está sempre alegre Porque você está sempre feliz Você está sempre de bom humor Se eu vou viver E você imagina, então Nossa senhora Você vai viver 150, minha A gente vai estar aqui, ó Além de ser jovial Tem uns dentes lindos, brancos E o nariz perfeito É, brincadeira Ai, você vê como Deus foi bom comigo Senta, fica à vontade Fica à vontade Porque a gente vai ficar aqui veinha Batendo papo ainda Você vai estar operando, ó Com as mãozinhas tremendo Dá para controlar a mãozinha Uns remédios A gente vai falar agora da rinoplastia Você sabe o que é a rinoplastia, gente? É a cirurgia para deixar o nariz bonitinho Mas eu estou falando de uma rinoplastia bem feita Linda, maravilhosa Não é verdade? Tem, então Tem jeito da gente consertar qualquer tipo de nariz? Na maioria das vezes Os narizes Eles procuram a profissional Quando não está harmônico com o seu corpo Na maioria das vezes É por uma jiba Osteocartilaginosa Aquele ossinho em cima do nariz A grande procura é essa Mas também tem os narizes mais largos na ponta Asa nasal Os narizes também de reconstrução Na cirurgia plástica A cirurgia de rinoplastia É uma das mais antigas Antes de Cristo Já existia Porque antigamente eram punidos Por desvio moral e etc Era punido por amputação do nariz Então já tem relatos Na medicina De rinoplastia reparadora Até mesmo antes de Cristo Olha lá Mas a técnica foi evoluindo E a parte estética Vem recente Nos anos 70, 80 As melhores técnicas E doutor Tem muita gente que procura A rinoplastia Sei lá Porque sofreu um acidente Ou porque Tomou a pinguinha a mais Ali Caiu Quebrou o nariz Escutou uma boa música Escutou uma boa piga Se empolgou E quebrou o nariz ali no chão E aí o nariz ficou torto Ficou Sei lá Esquisito E aí procura Toca lá Manda pra lá depois Mas tem Tem a cirurgia plástica reparadora Na maioria das vezes Meu consultório é mais estético Mas tem a reparadora Pessoas que houve uma fratura Até jogadores de futebol Também quebram o nariz Aí tem um desvio do nariz Porque se tem uma fratura Na parte lateral Existe um desvio do nariz Nesses casos Tem que refraturar Pra reposicionar o dorso do nariz Até uma coisa que existe Tem uma pergunta sempre assim Ah, fratura com fratura Não tem essas perguntas Na maioria das vezes Quando procura O cirurgião plástico Na maioria das vezes Ocorre uma fratura Que nós fraturamos Na verdade a palavra fratura É um pouco forte Mas na verdade É uma osteotomia Precisa ser feita Precisa ser feita Na maioria das vezes Porque essa giaba Esse altinho que você não tem Esse altinho que tem E a continha também está bem feita Samba na cara da inimiga Vou ficar só de lado agora Pra mostrar o meu nariz Vou conversar com o senhor assim Não, o senhor nariz está lindo Aí quando raspa o doce Forma-se um platô Uma plataforma Então é necessário Uma fratura lateral E colocação do gesso Tá Aí coloca o gesso Fica uma semana com o gesso Nossa, o gesso aqui É aderido Através de uma técnica Com esse paradrapo Nós colocamos um gesso úmido E ele fixa o nariz Na posição que nós queremos Ah, legal, né? Pra não desinchar muito E imobilizar na posição E tudo que é no rosto A gente fica pensando assim É mais delicado, né, doutor? É mais delicado Qualquer cirurgia no rosto Qualquer aplicação Que a gente vai fazer no rosto A gente tem que tomar mais cuidado Sei lá E anestesia nesse caso Como é que é? Geral? A anestesia normalmente Eu preconizo fazer com anestesia geral Porque é mais confortável Pra paciente E faz-se em ambiente hospitalar Que é mais seguro Você tem o anestesista É, porque daí você apaga Já faz, acabou, né? Exatamente Você dorme, acorda Com um gesso bonitinho Só depois de uma semana Que vai ver o nariz, sabe? Não vai ver o nariz na hora Então ela vai ficar com o gesso Ah, ficou bom Ficou ótimo Confio em mim Tem algumas fotos Você faz aquelas coisinhas assim De tirar o tampão Depois vira pro espelho Assim, de pensar Ah, ah, ah E na hora que tira o tampão É hora no espelho É uma alegria, né? Apesar de estar inchado O resultado final Vem em seis meses Mais ou menos Olha que legal E tem a questão do tampão Também Que é uma dúvida Então Tem a fratura, né? Certo Aí nós colocamos o tampão Pra não coibir o sangramento Mas ainda é muito desconfortável É desconfortável Ou o negócio já melhorou? Não, melhorou Mas ainda é desconfortável Mas às vezes é necessário Pelo sangramento Mas a gente também usa Muito adrenalina Pra sangrar menos Mas mesmo assim O tampão muitas vezes é necessário Aí nós colocamos o tampão Nas narinas E tiramos com 24 horas Entendi Não pode colocar Deixar o tampão muito tempo Porque também tem uma síndrome Do tampão mucosa Outras coisas Na minha síndrome Que não pode ficar muito tempo Então tem que tirar o tampão Essas coisas melhor a gente nem saber É, nem melhor saber As complicações existem E outra coisa legal também É a cirurgia plástica estética Ela é Normalmente Se faz de uma vez só Certo Mas é possível fazer retóxico Não é uma coisa fora do comum É, porque eu acho que O outro receio é esse, né? Quando a gente fala de rosto É resultado É resultado É ficar aquele nariz Nariz feio, né? É Porque ficar menor Do que deve É, exato E esses são os narizes Que ficam um pouco artificial, Miriam Não é? Porque se tirar muito em cima O nariz fica muito curvao Já pensou? E a ponta com ângulo Acima de 120 Ela fica um ar artificial O narizinho também é bem bonitinho, né? Não, meu nariz Não é bonitinho Agora eu tô reparando É um pouco grande, Miriam Não é não Não, mas é retinho Mas é retinho Muita gente acha que eu fiz Por causa que o dorso é retinho Mas você não fez? Eu não ia perguntar, né? Eu não fiz Não fizeram o nariz Tá bom também Bonito o nariz O nariz tem ser harmônico Não pode ter o nariz É, curtinho Na paciente Com o rosto muito comprido É Entendeu? Tem gente que mexe Fica uma coisa, né? Ou o rosto muito redondo Com o nariz muito fino Então você tem que adequar O desejo da paciente Com o que pode ser feito Entendi E a recuperação Quanto tempo? A recuperação Eu desço uma semana Pra dar o resultado final De três a seis meses Tá Mas é uma cirurgia Que de baixa morbidade Porque é uma cirurgia rápida Normalmente faz-se em torno De uma hora Uma hora e quinze E vai embora no dia seguinte Ah, então É, tranquilo Muito dolorido Pós-operatório, doutor? Não dói muito não É Apesar de parecer Pela fratura E pelo edema, né, Miriam Já viu que tem algumas plásticas No rosto, né, gente Dá um rã Mas não dá Não dá Muito roxo Pela fratura Mas não dói muito Um analgésicozinho Segura bem Segura numa boca Outras cirurgias plásticas Dói mais Como a orelha abano É mesmo? A orelha dói mais que o nariz? Não, a orelha dói mais que o nariz Porque é comprimento Fica muito comprimido ali E tem um nervinho ali Que costuma doer Então quer dizer Se é o seu nariz Que te deixa infeliz Ó, até rimou É, e fique feliz Pra viver mais, né Vamos tentar fazer o poema inteiro Se o seu nariz Te deixa infeliz Ligue e Faça o nariz Faça o nariz Não dá, gente E pra ficar feliz Não deu certo Mas eu sou ruim Pra fazer essas coisas Mas o doutor aqui, olha Esse cara faz soneto Além de tudo Ele tá lá operando Você escuta a música Eu escuto Eu escuto algumas músicas Eu escuto algumas músicas Tem essas coisas? Sim? Não, não Às vezes eu boto a musiquinha baixinha Assim, um MPB E tal Daí vem o sonetinho na cabeça Às vezes vem o sonetinho na cabeça Tem algum sobre longevidade? Tem, eu tenho Um poema sobre velhice Porque devem ter muita gente Te procurar lá Tipo, tenho 80 Quero sair com cara de 60 Tem, tem cirurgias de lips Nós falamos aqui uma vez É, falando Legal, legal Existe Mas o bem-estar O estresse, né Então tudo isso aí Tem um componente Com o envelhecimento Mas eu tenho uma poesia Sobre Então vamos fazer uma poesia Em homenagem Em homenagem a nossa amiga Nossa Dona Nilce, você já fez cirurgia plástica? Nenhuma? Eu conversei com ela antes Ela realmente não fez Ela tá natural E bela e alegre Que semblante bonita Que coisa linda, né? Então a poesia fala justamente isso Vamos lá Que Deus me traga o riso Na velhice E que apesar de lá Curvar minhas costas E tantas marcas Pelo tempo postas Eu seja um velho Qual na meninice? Uma velhice Que de tudo risse De ter as falhas E deixar expostas De ter ferida E remover as crostas De ter ferido E mal dizer que disse Ah, mais que um coração Me deixa um feito Mas que a visão De todo o meu defeito Faça-me ver Num filho O meu acerto E assim Ao rir meu peito Em seu aperto Eu seja um velho A não se ver ferida Eu seja um velho Moço A rir da vida É isso Muito bem Uhul É isso aí Obrigado 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 Por falar mais um pouquinho Muito obrigada Sobre cirurgia plástica Parabéns pelo seu trabalho Parabéns pela sua alegria E que você fique um velhinho Assim Rindo Você veio aqui Que eu vou te entrevistar Bem velhinho Eu também vou estar bem velhinha Vai demorar 3 horas o programa Nossa Obrigada 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 Vamos conhecer os prêmios Agora do SPCAP Gente Você mora em Presidente Prudente Arassatuba Toda essa região Confere aí junto comigo Primeiro prêmio Um Onix Hat Joy Segundo prêmio Outro Onix Hat Joy Terceiro prêmio Um HB20 Comfort E no quarto prêmio Tem um Cruze LT 1.4 Turbo Ainda tem 10 chances De você ganhar com os giros da sorte Com 10 prêmios De mil reais Para cada ganhador Lembrando que o sorteio Acontece ao vivo Aqui no SBT Interior No domingo dia 18 Às 9 horas da manhã E é uma realização Da Fundação Hospital Regional do Câncer Santa Casa de Presidente Prudente O certificado de contribuição Custa só 10 reais E aí é só você comprar E torcer junto com a sua família Boa sorte pra vocês E ó No próximo bloco Você não vai sair daí Que eu vou conversar muito mais Com a Bel Com a Nilce Tem mais música A gente vai saber O que a gente tem que fazer De prático Para ter uma vida aí Mais longa e saudável Tá? Então não sai daí Já voltei Nem deu tempo De você sentir saudade Meio dia 57 Quero mandar um beijo Pra você que participou Do nosso programa Através do nosso WhatsApp Beijos pra você Mira Eu tenho 70 anos É a Maria Edith De Coroados Um beijo pra você Maria Edith Muito obrigada Viu? Eu quero mandar um beijo Também É a Gabriele De Mirassolândia A melhor coisa da TV É o seu programa Ai que delícia É por causa do meu narizinho Agora eu tô metida Agora eu tô metida Com o narizinho Tem que aproveitar Beijos pra você Mira É a Fernanda E tem beijos também Aqui para o Gabriel E para o Santiago Os seus fãs também Estão mandando WhatsApp Beijo aqui É É o Júlio de Ariranha E também a Neia de Jales Eles estão ligadinhos No programa Acompanhando o Gabriel E o Santiago Obrigado pela audiência Obrigado pela audiência É Tão famosinhos Pois é Pois é Daqui a pouco vão chegar Seus fãs também Viu? Não precisem chorar Bel e Nilce Daqui a pouco vai chegar O WhatsApp Vamos mandar beijo Para a Bel e para a Nilce Também gente Por favor Manda o WhatsApp Para as duas queridas Vamos lá Vamos falar mais de sorriso bonito Gente Uma boca saudável É imprescindível nos dias de hoje Chegou em São José do Rio Preto A clínica dentista para todos É um novo conceito De clínica odontológica Que oferece um serviço de qualidade Com valor diferenciado Para todas as classes Principalmente Com a crise que você está enfrentando Hoje em dia Daí você fala assim Pô menina Estou sem grana Você não pode deixar de lado O seu cartão de visitas Olha só É uma clínica de alto fluxo Com 23 profissionais Então você não fica esperando lá Nem um minuto Você chega e já é atendido Esses profissionais São altamente capacitados Já fizeram muitos sorrisos famosos Brilharem na TV Fica no centro de Rio Preto Na Bernardino de Campos 2664 Bem pertinho da rodoviária Mais informações Você pode ligar lá No 3231 1077 3231 1077 Aqui você se trata sorrindo Porque agora a dentista É para todos Ok? E eu queria pedir para repetir O vídeo do comecinho do programa Por gentileza Dicas incríveis De exercícios muito difíceis Que eu com 40 anos Não consigo fazer Testa assim aí Vamos ver 20 vezes E vocês também 2 3 4 Olha aí gente Eu volto tossindo no ar Eu volto tossindo Ela com quantos anos ela tinha? 98 anos quando ela gravou 98 anos quando ela gravou Esse vídeo Eu com 40 Eu não aguento nem fazer O programa aqui Que eu já perco o fôlego Já perco o fôlego Bel Eu vou chegar Eu vou chegar Eu vou chegar lá Você é uma velha magra Saudável Bel Dicas práticas e rápidas Para a gente fazer Na vida da gente Para chegar lá Como essa velhinha Acho que é isso Que essa senhora Essa idosa Acho que velhinha Fica um peso muito grande É ou não? É um termo carinhoso Sim Sim Mas assim Você cuidar da sua alimentação Do seu exercício físico Você cuidar da sua mente Não só do seu corpo E você viver feliz Com quem você está em volta Com os teus relacionamentos também Acho que isso é fundamental Não ter aquele sorriso amarelo Daquilo que você fala Não estou aceitando Mas estou engolindo Não engolir sapo Sabe? Não engolir sapo Você poder ser você Ao lado de quem você está Você se respeitar Ao ponto de poder ter a tua opinião De poder falar quem você é Que eu acho que é o que está acontecendo Mira Que as mulheres também Estão vivendo mais tempo Que os homens Porque se cuidam mais Porque se olham com mais carinho Porque bebem menos Porque fumam menos Porque cuidam mais do outro também Então uma das coisas Que eu acho que acontece com a mulher Que passa a vida Muitas vezes Cuidando dos filhos Do marido Da casa Trabalhando Agora trabalhando muito fora Também Trabalha fora Trabalha dentro Como se tudo fosse responsabilidade dela Chega uma hora Os filhos crescem Saem de casa O marido aposenta Aí ela fala E agora? Eu perco a minha utilidade? Não É agora que é a sua hora De você poder olhar Para você Como nunca olhou E agora Quem sabe Você descobrir Aquele hobby Que você nunca fez E que gostava Talvez sei lá De pintar De escrever De cuidar de uma planta E não tinha tempo Agora é o seu momento A vida está aí E enquanto a vida Há possibilidade de mudança Entendi E com que idade Ou será que existe Uma idade Para a gente começar A se preparar Para o futuro? Não É agora É já É agora Uma e dois É agora é a hora É isso Nilce? Eu também penso que Você precisa de começar A se preparar Para a velhice Lá atrás Não tem uma idade Como se você fizesse Uma poupança Tudo que você fizer Você vai guardar Isso vai servindo Para você Para você ter uma velhice Já mais tranquila E uma velhice Com qualidade Porque só ficar velho É muito pouco É lógico Ninguém quer É ficar velho Com qualidade de vida A Bel falou De você passar a vida Cuidando de filho De marido Mas eu penso Que você nunca pode Deixar Se esquecer Do seu objetivo Você tem Que sempre se colocar Cuidar dos outros Mas colocar de si Também Quem não consegue Se cuidar Não vai saber Cuidar dos outros Você tem que saber Estar bem cuidada Bem trabalhada Com seus objetivos Bem firmes Muito bem E eu vou só te lembrar Assim Que eu já fiz Diversos cursos Para memória Eu fiz curso No IBIUS Que é A nossa faculdade Estadual aqui Com uma Psicóloga Renomada Cuidadamente Cuidadamente Já fiz curso Também no SESI Com outras pessoas Da mesma idade Exercícios Para a memória Do jeito que você Trata Do seu físico Você tem que cuidar Da memória Com exercícios Específicos Muito bem E hoje eu tenho Um grupo De 12 pessoas Que também Trabalhamos uma vez Por semana Nossa memória Na minha casa No meu prédio Eu espero chegar Na sua idade Assim Muito obrigada Por ter vindo Adorei te conhecer Bel Muito obrigada Por ter vindo Adorei também Valeu A gente vai chegar lá Meu tempo está estouradíssimo Com licença Vou ter que ir ali Porque eu tenho que mostrar CD Eu tenho que mostrar Camiseta Eu tenho que mostrar Música Eu tenho que despedir Dos meninos E eu tenho 30 segundos Para fazer tudo isso Corre mira Pelo amor de Deus Esse aqui é o CD Meninos Muito obrigada Amo vocês Valeu Espero que vocês fiquem também Velhinhos Bem lindos Com o dentinho Bem branquinho Eu também não lembro Deixa eu mostrar aqui A camiseta E vamos encerrar O programa com música boa Você de casa Tem um final de semana Excelente Maravilhoso Aqui os patrocinadores Será que você é do bar Gabriel? Você tem gostado Vai lá Hoje eu acudei Pensando tanto em você Eu tenho que querer É que a distância Me faz sofrer Tão longe sem te ver Falta alguém aqui 2 3 2 5 7 Legenda Adriana Zanotto